Onde vamos ter discussões em grupos, onde nós vamos poder debater, discutir E aí eu quero dizer pra vocês, nós hoje, nesse momento e sempre, somos Caxias Boa noite e muito obrigada pela sua força, pela presença de todos vocês que aqui estão Meu lindo abraço pra vocês, viu? Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o prefeito de Caxias, Fábio Gentil